UUUUUUUUUUUIs Isto eu estou muito jovem Cinas, já acontece. Agora vamos meter o Sr. Doutor Lindo a ajudar... Sua. Agora isto vai aqui ao som é... E agora vai para... Já o segundo. E agora? Agora vou agarrar todos. Temos que ter tempo de tiro. Mas ainda não comecei. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Não mexe. Já cá estou. Já está. Estava só a testar. Acima, abaixo. Isto aqui como é que se corre? O reino é importante. Está bem. Obrigado. Não entra para trás. Não entra para trás porquê? Não, não, não. Não, não agora. Agora está bem. Posso andar de pressa? Tem que dar muito valor. Onde é que estão as folhas? Está ali uma. Uma fora do lado. Não tem que ir a mesa para trás. É, não. É que está lá, não é sério? Acho que eu vou eu para que saíra. Não, não, não. Eu quero ser o batalto. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero ser o batalto. 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 Isto é muito duro. Está uma noite linda na floresta. Céu estruado. Céu estruado. Como é que está? Como é que está? Como é que está? Não é? Vira, vira. Vira, vamos lá. O que está? Zender, paga! Eu não sei. Ah, ele não conhece. Qual é, meu? Não, não é. Não, não é. Você está mesmo? E agora? Agora vai me? Não, não, não. Eu vou te chamar de uma vez. Você tem que correr. É, pá. Aqui, não é? Já, já, já. Isto também é muito difícil. Não, nem todos os lados. Faz daí! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Isto é tão que eu te concordo, né? Não, não é? Não, não. Não é? Não, não. Não é? Não, não. Não, não. Não, não, não. O que você disse? É agora que a gente me empunharia a gente me empunharia a gente me empunharia a gente me empunharia E eu não me empunharia a gente me empunharia É, olha, um carro Só te vejo um cinto Eu não quero ir Eu não me estou aqui na primeira Vi Mas é, eu não me estou aqui na primeira Isto é minha Isto é minha Isto é minha Peanuts Eu não sei porque é que é isso que eu não me escutei Eu não quero ir Agora Estas duas a dois Ou seja, está calando para subir Não vai ter que ir Está calando para subir Na parte da esquerda Oh, estou aqui Eu estou aqui mais com vocês HWait Death 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 The crown Espirag Espirag Assim Ves o Peri? O Peri e o Pei? Estou? Não sei, não sei. Está bem, mas eu gosto de falar. Como é que aquele... Será que o senhor também hoje foi à vida? Eu não sei. Senta-te, meu! Senta-te! Pronto. Volta para trás. Não sei, não sei. Vira à direita. Vira à direita. Vira à direita. Senta-te ali à frente. Senta-te ali à frente. Ah, nem sequer ouvi. Como é que tu não o vês me aparecendo? Não está aqui para mim. Não, não está. Vira à direita. E vai para onde está. Segue à frente. Segue à frente. Segue à frente. Vira à direita. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ah, agora vi. Não, mas vai para tirar a seguir a seguir. Segue à frente. Ele está na primeira folha. Ele está na outra vez. Ah, botei com ele. Oh, Slender. Sério? Diz-me um alá. Ah, evitação. Ah, pá, vou para onde então? Desce, desce, desce. Desce. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sou o meu. Sim, eu sou o meu. Eu sou o meu. Só fio. Só fio. Só fio. Vou para a esquerda. Rápido. Está a ver? Está a ver? Não sei. Não sei. Não sei. Não digam mais nada. Não digam. É só uma folha. Digam lá. Então vou para aqui para a cura? Vai pelo trigo. Agora segue-me. Aí está lá. Queres que me... Ou seja, arranja-me o computador. Tomar-me. Que eu deixo-me já ir e não pegue aqui. É bom me assustar à luz? Não, não, não. Vai. Segue só o trigo. E um dia de semana. Pode vir à esquerda. Não é bem assim. Por aqui. Estou a ver ali à esquerda. Estou a ver à esquerda. Aqui. Por aqui. Estou a ver. 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 Ele está ali. Está ali. Estou com o que? Estava no placar. Estava no meu ver. Estava para onde está. Estava todo perdido. Está bom. E à esquerda. Estava sem o teu caminho. Estava sem o teu fim. Estava sem o teu. Aí tem uma coisa. Não vou dizer nada. Estou a ver. Digam, digam lá. Amigos. Eu sei. Não é para aí. Não é para aí. Não, deixe para trás. A cabina não. Está ali, está ali. Isso não está calma. Tranquilizar. Tranquilizar. Eu deixo. Eu estava ali. Eu estava ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Eu vou para onde? Não há três. Onde está o caminho? Estou ali. Está aqui. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Estou ali. Não há mais. Mas, eu não sei. Mas, eu desto aqui. Tem que ouvir um place. Temos um place... Jogam bem, jogam bem, jogam bem, jogam bem, eles também e eu, pronto, jogam bem. Fica-lhes no preço louco, vou... Estou sincero. Estava tipo... Estava tipo... Luís, Luís, para! Para! Mas quem já está, já está... Vá pessoal, porque amanhã tem uma prova. Acho que estava. Gostinho de... Tchau! Tchau!